Agora nós estamos recebendo aqui nos nossos estúdios a Verusca Sardim, ela é proprietária da Trilhas da Amazônia aqui de Três Lagoas, gente. A Trilhas da Amazônia é uma franquia de sorvetes e açaís feitos com produtos naturais, feito aí da fruta zero aromatizantes, viu gente? E o real sabor da fruta. Pra gente falar um pouquinho sobre esse empreendimento, da importância de se empreender aqui em Três Lagoas, é a nossa convidada do dia também. Verusca, bom dia, seja muito bem-vinda ao RCN Notícias. Bom dia, Ana, bom dia a todos. É um prazer estar aqui com vocês, obrigada pelo convite. Nós que agradecemos, Verusca. Inclusive, na semana passada, vocês receberam um prêmio da AJA, Associação dos Jovens Empresários de Três Lagoas. O empreendimento de vocês se destacaram aqui na cidade. Qual que é o segredo pra isso, Verusca? Bom, pra gente foi uma surpresa esse prêmio, né? Nós estamos aqui há um ano e meio e é gratificante porque a gente vem plantando, né, Ana? Um trabalho diferenciado de atendimento, um trabalho mais humano, corpo a corpo com o cliente e pra gente é uma satisfação imensa. E o que a gente faz é atender, atender com um sorriso no rosto, atender bem. Se você chega, a gente vai te acolher. Primeiro eu vou te oferecer o meu carinho, depois o produto que a gente vende. E isso faz toda a diferença, né, Verusca? Porque é uma das grandes reclamações dos clientes de Três Lagoas, essa questão, ah, mas em Três Lagoas o comércio, às vezes, deixa um pouco a desejar. Não todos, claro. E aí a gente vê que alguns estabelecimentos, como é o caso de vocês, já vieram com o diferencial. E isso faz toda a diferença, o atendimento, esse atendimento humanizado, né? Com certeza, Ana. Até mesmo porque nós estamos aqui pra servir, né? Em todo momento nós estamos servindo alguém. E eu acho assim, que o fato de um cliente chegar no estabelecimento, seja qual for, quem está pra atendê-lo deve receber com emoção. Porque ele se deslocou da casa e foi, te deu preferência. Então por que não atendê-lo com carinho e com respeito? Olha, gente, fica a dica aí pros estabelecimentos comerciais de Três Lagoas. Treine bem seus funcionários pra receber bem os clientes. Um cliente bem atendido pode ter certeza que ele retorna várias vezes, né, Verusca? E indica muito, né? Exatamente. E quando é mal atendido, ele fala mal também, tá? Então faz toda a diferença. O que que levou, Verusca, vocês instalarem esse empreendimento em Três Lagoas, a trilha da Amazônia? A trilhas, ela é de Goiânia, a sede em Goiânia, né? São 160 lojas a nível Brasil. E nós estávamos cansados da correria de Goiânia. Meu esposo é da área da saúde e eu sempre fui da administrativa. E queríamos sair, fazer algo diferente. E resolvemos procurar uma cidade de Mato Grosso do Sul, que meu esposo é daqui. De Três Lagoas? Ele é de Três Lagoas. Pra nos instalarmos. A trilhas jogou campo grande. Não aceitamos. E viemos pra Três Lagoas. É a primeira loja do estado. Olha que maravilha. E vocês já estão mais de um ano já. Um ano e meio. Vocês instalaram, então, bem no período pandemia, passando a pandemia, no momento difícil. Por que que vocês decidiram instalar uma loja num momento tão delicado da economia? É, foi um desafio, né? Mas eu sempre acredito que onde existe desafio, há crescimento. E se você vence aquele período de deserto, de desafio, você se torna um vencedor lá na frente e se suporta a qualquer situação. E a pandemia, ela ia acabar. Né? Então, a qualquer momento, ela já estaria ali pronta pra gente voltar às nossas vidas. Então, por que não iniciarmos nesse momento, irmos caminhando de passo a passo, pequenininhos, e quando acabasse, a gente já estaria estruturado. Então, foi essa a minha intenção com o meu esposo. Ele ficou meio receoso, mas eu amo desafio, eu amo coisa que me eleva, que me dá adrenalina. E aí, vamos embora. E estamos aí. Olha que maravilha, e é isso que é o segredo do empreendedor, isso que falta pra muitas pessoas. Muitas pessoas, às vezes, não empreendem justamente pelo medo, o receio. E aí, precisa ter essa audácia, né? Perder esse medo, enfim, que aí dá tudo certo. Foi o que aconteceu com vocês, né? Exatamente. Eu falo que o empreender não é simplesmente você abrir um CNPJ, sentar na sua cadeira de céu e pronto. Não. Você tem que pegar na massa, você tem que ajudar, tem que desafiar, tem que estudar muito e ter paciência. Porque existe uma fase pra tudo. E como que, por que vocês definiram esse empreendimento? Trilhas da Amazônia, vocês chegaram a pensar em outro estabelecimento, vender outro produto ou não? Desde o início... Ana, nós somos apaixonados por trilhas. Nós éramos clientes da trilhas lá em Goiânia, de uma das lojas. E a qualidade dos produtos. Se você consumir um produto que não tem gordura hidrogenada, um produto que é da fruta... E a gente é muito natureba, eu e meu esposo. A gente procura mais essas coisas assim pra consumir. Então por que não montar uma trilhas, né? E tem público pra isso? As pessoas têm aceitado bem? Tem. No início foi muito desafiador. Porque as pessoas não conheciam, né? Mas é aquela coisa, é o boca a boca que foi... Que está nos fortalecendo. E Três Lagos aceitou, graças a Deus. Agora a gente passou assim por um período muito difícil da aceitação. Porque a gente trouxe uma inovação. A gente não vende a bola de sorvete. A gente vende por peso. Então tinha pessoas que já falavam, eu quero uma bola. Não, a gente vende no peso. Não, mas eu quero uma bola. Aí até você comprovar que uma bola custa menos no peso. Então esses desafios a gente foi rompendo. E graças a Deus a gente tem um público muito bom. E uma coisa que nos chama muita atenção pra estar melhorando a cada dia. É saber oferecer o produto pro cliente. Chega um cliente lá. Ah, eu quero um zero açúcar. A senhora quer um zero açúcar por quê? Por questão de saúde ou por opção? Ah, por opção. Então tá. A gente direciona, sabe aquela questão de você ouvir a dor do cliente? E com isso a gente vem conquistando públicos diferentes. Zero lactose porque é alérgico. Zero açúcar porque tem diabetes. E graças a Deus tá dando certo. E isso é muito bom, né? A gente ter produtos assim no mercado. Porque a gente sabe que o mundo tá diferente hoje. As pessoas estão se cuidando mais, né? Principalmente quem tem diabetes tem que se cuidar. Às vezes dá vontade de tomar aquele sorvete, né? Comer um doce. Enfim, pode. Mas tem o produto certo, adequado. Muita gente pensando também na saúde do corpo. Enfim. E aí aqui em Três Lagoas tem a Trilhas da Amazônia, gente. Muita gente às vezes não conhece. Onde que fica o endereço de vocês? Nós estamos na rua Munir Tomé, número 231. Bem no centro de Três Lagoas. Um pouquinho acima da praça. É um local de fácil acesso, então. Super. E aí lá tem sorvete, açaí, o que mais que vocês... Sorvete, açaí, picolés. Aí nós temos os sorvetes no pote. Temos taças de sorvetes, milkshake. E os preços são acessíveis? São. São. Em comparação ao produto, a qualidade é super tranquilo o preço. Que maravilha. Porque às vezes as pessoas pensam, ah, é caro. Não, gente, mas vale a pena você comprar um produto bom, né? De qualidade. Exato. Porque às vezes é um produto que tem tanta gordura, né? Enfim, as pessoas precisam se alimentar melhor, conhecer coisas melhores. Às vezes as pessoas pagam tão caro um produto industrializado, né? Exato. Cheio de gordura que faz mal. A gente tem falado muito sobre a questão de infarto, em top veias. Então tem que ter uma alimentação adequada. Você não precisa se privar, né? De comer coisas boas, coisas gostosas. Vontade de comer um doce. Pode, mas procura um produto com qualidade, né? É isso aí, é isso aí. E o que é prejudicial é o excesso, né? Se todo mundo souber pautar ali, pausar o que vai comer, nada faz mal. Exatamente. Né? E você tendo uma opção de uma qualidade, de um produto de qualidade, eu acho que o custo, eu costumo muito dizer, Ana, eu não vendo preço. Eu vendo, eu ofereço pra você valor. Valor pra sua saúde, pra você tá feliz. Né? Então é isso que a gente trabalha na trilhas. Qual que é o produto que é o carro-chefe, aquele que mais tem saída lá? O açaí. O açaí, é. O pessoal gosta do açaí, né? É, o açaí nosso é fantástico. Não tem nada de corante. Olha. Não tem o xarope de Guaraná. Então o pessoal tá amando. É açaí natural mesmo. Natural. Olha, gente, você que gosta de açaí, tá aí a dica. Quem não gosta, né? Muita gente que vai pra academia, inclusive, gosta. Porque dá energia, né? Pro treino, enfim. Procura o pessoal da trilha da Amazônia. E vocês, pretende continuar aqui em Três Lagos? Vocês estão felizes, satisfeitas? Opa, estamos. Tem uma... A trilha já nos propôs uma segunda loja. Olha. Calma, estamos respirando. Vamos colocar. Não, olha. Que bacana. Isso aí é muito bom, gente. Quando a gente fala de empreendedorismo, projetos que deram certo, pessoas que acreditaram na cidade, que vieram de fora, que investiram. Isso é muito bom. E eu sempre falo da importância de valorizar o nosso comércio. Afinal de contas, é o comércio daqui que emprega, que gera emprego, que fica aqui. E a gente tem que ser bairrissa. Eu falo, sou muito bairrissa, defendo mesmo os empreendimentos da nossa cidade, porque a gente sabe da força, enfim. Não é fácil montar um estabelecimento, manter ele aberto. Então, a gente tem que valorizar, né, Verusca? Exatamente. Eu acho que se nós estamos na cidade e a cidade nos oferece toda a qualidade que a gente precisa, por que não investir aqui? Por que não deixar o nosso dinheiro aqui? Exatamente. Né? Porque você... Se você vai pra fora, você deixa de valorizar onde você reside. E depois não há motivo de crítica, porque você não contribuiu pra melhoria, não é? Exatamente. Maravilha, Verusca. A gente quer agradecer pela tua presença. Mais uma vez, eu quero que você repita, né, o endereço da Trilhas da Amazônia. Você quer conhecer produtos naturais, gente? Produtos bacanas, que valem a pena? Qual que é o endereço, Verusca? Rua, doutor Munir Tomé, número 231 no centro. Obrigada e boa sorte pra você, viu? Obrigada, um ótimo dia. Pra você também. Obrigada.